De acordo com o artigo 1º do Decreto 9.580 de 2018, o novo regulamento do Imposto de Renda, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, incide sobre rendas e proventos de qualquer natureza. Entende-se por proventos o ganho que não atende ao conceito de renda. Por isto, rendas são produzidas pelo trabalho ou capital ou pela combinação de ambos. Por exemplo, salário é uma renda produzida pelo trabalho do empregado. Honorário é uma renda produzida pelo trabalho do profissional autônomo. Prolabore é uma renda produzida pelo trabalho do empresário. Agora, quando você compra um imóvel, o seu capital, dinheiro, está deslocado para imóvel. E quando você aluga esse imóvel e recebe aluguel, aluguel é uma renda produzida pelo seu capital. Quando você empresta dinheiro a alguém e recebe juros, juros recebidos são rendas produzidas pelo seu capital. Agora, quando você compra um automóvel e o utiliza como táxi ou aplicativo Uber, você tem como prestação de serviço de transporte passageiro uma renda produzida pela combinação do seu capital mais o seu trabalho. Agora, proventos são ganhos que não atendem ao conceito de renda, como eu já falei. Por exemplo, o segurado vai contribuindo ao longo da sua vida ativa porque a Constituição obriga. Pode ser até que ele nem se beneficie aposentando. Agora, quando ele recebe aposentadoria, aquele recebimento é para ele ficar à toa. Portanto, não é uma renda do trabalho, nem do capital, nem da combinação de ambos. Isto é um provento. Assim como é a reforma militar, a pensão. Agora, no campo da legislação tributária, tudo isto aqui denomina-se rendimentos. Rendimentos tributáveis recebidos de uma pessoa jurídica que tá sujeita à retenção. Rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física que tá sujeito a carnê leão. Ou rendimentos tributados exclusivamente na fonte, como é o caso do décimo terceiro salário. Ou rendimentos tributados em definitivo, como é o caso do ganho de capital na alienação de imóveis. Ou rendimentos isentos e não tributáveis, como é o caso do rendimento de caderneta de poupança. Agora, a declaração do imposto de renda da pessoa física se divide em três partes. Guarde isso na sua mente. Um, origens. Dois, aplicações. Três, cálculo. Olha, entende-se por aplicações os bens e direitos que a pessoa possui, mais as despesas que ela fez. Já as origens são os rendimentos tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou definitivo, isentos ou não tributáveis, mais as dívidas e ônus reais. Por isso, você tem que entender que, para não cair na malha fina, toda aplicação tem que ter origem correspondente. Como assim? Se você aplicou 10 milhões de reais, tem que ter como justificativa rendas ou dívidas, justificando esses seus 10 milhões de reais. De tal forma que, o algaritmo matemático da declaração do imposto de renda da pessoa física é, as origens têm que ser geralmente maiores que as aplicações. No máximo, iguais. Agora, se as origens forem menores que as aplicações, é certeza que você vai para a malha fina, porque você está sonegando alguma renda para os olhos do fisco. Certo? Agora, entenda o seguinte, o imposto de renda da pessoa física é pelo regime de caixa em bases mensais. Como assim? Quando você recebe salário, honorário, prolabore, aluguel, isto é um rendimento tributável todos os meses, como retenção ao carnê, e recolhido no mês seguinte. Isto que você paga mensalmente do rendimento tributável são apenas antecipações do que será devido na declaração do imposto de renda. Por isso, olha só, quanto ao cálculo, você vai pegar esses rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica e de pessoa física e trazer para cá. Certinho? Pode deduzir as despesas que a lei tributária permite deduzir. Encontro a base de cálculo, aplico a alíquota da tabela progressiva anual, que vai de 7,5% a 27,5%. Encontro um total, subtraio a parcela a deduzir da tabela progressiva anual e encontro o valor do imposto de renda da pessoa física do ano. Deste, eu posso subtrair as antecipações de retenção e carnê-leão que ocorreram mês a mês durante o ano-calendário. Assim, eu vou encontrar um imposto de renda a pagar se as antecipações forem menores que o total devido no ano. Ou vou ter imposto de renda a restituir se fiz mais antecipações do que o devido. É assim que funciona. Beleza? Beleza? Beleza?